FIC CLOOK Hey, 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 hey FIC CLOOK PASSAR A NOI O FASSO IGUÁI PASSAR A MEU PASSAR A SAI PASSAR A NOI O FASSO IGUÁI PASSAR A MEU PASSAR A SAI Se sou do com os soldados, faz-se vai Sui cotiza, se reacomino, vai Agora, é cedo Six Side Devemos fazer esse vídeo Que você faz no vídeo? Eu volevo fazer uma coisa tipo street vídeo, mas de alta qualidade Eu não me lembro se eu era parlado de Favolo a Napoli Que poderia ser ligado, mas na verdade... Não, é sempre complicado... Não, porque é complicado, é bom ver... Comunque, são mesmo romano... Inizia o vídeo tipo história, sem música Com eu que escapo dalle guardie E depois inizia o vídeo Nós que flessamos em macchina e o resto é E o vídeo terminou com as guardas que me sebeu Porque... Não... Não, mas pode... Não, mas se pode... Não, não é mesmo, se não é mesmo Mas você pode ir lá no vídeo Você está fazendo esse vídeo com a Napoli Não está na verdade Não estou fazendo esse vídeo com a Napoli Prima de 27 dias A minha vida é como um aster, aster, aster Trimando a como um chater, tripando com o Kasper Sto fazendo arte, arte, arte Targen, targen, rap, 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 rap Eskort, eskort Tô mal, tô mal, centro Spendo, spendo, grillo, ti spengo Ventilato intanto siamo a Milano alla Dada Ma quando iniziamo a pubblicare la Dada Padua? Ah, lunedì prossimo Oggi è uscito Six Side Dalla sera bisogna provare la scaletta Bisogna provare sti macchinerni Quelli bisogna scrivere data, prove Ma anche che le famo a quali che abbiamo 100 microfoni Le potevamo far quale per le prove Quattro da un'organizzazione a scaletta che è sempre quella Bravissima No, bisogna fare Che tipo da voi Bisogna farla proprio però decidiamolo quando Sul prossimo settimana inizierei Di fare un altro intro figo, fatto bene Sì, sì Più diretto Più diretto Troppo romanzo Cioè, capito Inizio No, no Con Cicci entri proprio tipo nell'universo Darker Lo scavallino per scavare C'era troppo di più Ma che tipo dentro di cacchizotto Cicci Cicci E poi fai ti tim Tutti dei due botte dei Wow Secondo me, cc ox Step tipo Tavo Cavallini O Generation Ourrection Mafia At Almost devi capire cc Cavallini Maschi Darkboy Aussi Ma secondo me Non puoi fare Episode Ma quindi Bello Tipo quando la vascola mas muitas também não meia mas não meia que são as contornadas e não meia cc cavallini revista, que estão fazendo? vamos, vamos, vamos revistar e não passam 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 passam Gigi vai vamos... e não passam vai pôs não passam a galera passam a galera vai pôs a galera que vocês estão fazendo agora? sim Você é um suixto? No, sim. No, eu estava andando um dia antes, eu fiz uma reunião de Diego Armando. Como está andando? Bom, vamos lá. Vamos lá. Você está pronta para a ser da Milano? Ah, eu. Você é a minha mãe? Sim. Pai se eu vou. Mamãe. A ver. Não para real. Ok, é um genio. É meu pro, nós nos escrevemos todos os dias. Quando nos encontramos, é uma magia. Nós somos amigos. Mesmo que não nos becamos tantíssimo. Porque tem as suas coisas. Não, é bom. Falei a sigaretta em telefone, Gi. É aqui. Vi a jogar, bitch. Quando caiu ao estúdio? Quando caiu ao estúdio? É, sim, eu fico esta coisa. É, eu estou morrendo a fazer este show para nós. Calcala, a cartela 2018, Gi. Sim. Cê está só o caro. Cê está só o caro. Sim. Sim. Eles têm um composto de mezzo. Ah, porque a caroide é o caroide? Sim. A caroide é o caroide? A caroide? Sim. 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 Estão esses miscáli, eles são um rap, G. Estão esses miscáli em 10, eles são um rap, G. A mim a única coisa que me interessa em este mundo é fazer música, é só isso. O resto não me prega um cazzo. Música Sa, sa, praba, praba! O esqueleto, o buggy. Ha? É colegas hoje. Vou acas... Não para fim. Nós fizemos as provas porque não suonava tanto tempo. Quando fazemos um live de 2 mil pessoas a Milano, nós tínhamos a fazer um brano. Nós tínhamos como mafiosos. Meraldo a caldo, estou pescolando. No, no live. No live não se canta sobre o boke. Se ele faz o boke ele canta, não se não se lembrará mais. Eu não me lembro dessa traccia. E andamos avanti. A minha mãe se esperava outra vez. Eu não me lembro. Eu acho que para a música a Milano, e também para outras coisas, seja o cinema. Eu não me lembro. Eu sou Dark Boy. A Roma não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas, mas, muitas coisas chegam depois. Eu cresciuto em Roma, ele me deu o que eu sou. Eu não me lembro. 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 Mas, se você é uma pessoa que vale, e você tem algo que mostrar ao mundo, Roma não é o lugar certo para ver. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não mudo. É incrível. É bonita. Mas, senão, talvez, Temos mais entusiasmo do que a cidade nos propõe. É uma promessa dentária, então... ...não, eu diria... ...adirittura... ...stagnante... ...porque não se move nada. 2... 1... ...cercavamo l'oro nella mella... Roma é sempre Roma. Sempre a nossa madre, a minha madre. Toda a pazienza, ormai... ...Milano, wei. Pô, devo dire... ...a chiudere tudo, entanto Milano, wei. Mamma! Arrivo Arturo, un attimo. Vuoi caffé? Mh, mh. Arrivo. Ah, ok, te facciamo la borsa? Sì. Marciola e calcini puliti. Penso di sì. Sì, scusa, ma se hai il tuo cassetto, vado a vedere anche tu, eh? Mh. Zucchero? Sì, buono. Che poi l'altro giorno, mentre mettevo a posto con l'oregno e caminato, abbiamo fatto questo rapido cato, abbiamo pensato, se Arturo volesse mettersi tutte le cose che ha, dovrebbe cambiarsi, abbiamo fatto una media di 20-30 volte al giorno. No, ma non è vero. È vero. È vero. È vero. È vero, ma è la numero uno. Dai, dire la verità, lo sai che non è tanto un normale. È normale, ma non c'è. Ah, no, questo non è, non c'è. Anche meno. Ti darei la vita per mia madre. E lei sarebbe la sua per me. Lì mi hai detto bello, mi piace quella roba lì. Sì, sì. Ma dovete giocare con un po' a calcio? No, a calcio no, no, no. Siamo soltanto in un campetto mare per qualcun altro che gioca. Allora stiamo guardando tipo a fare i figli. Madonna, basta Arturo, ma quanto fumi? Ma non si può. Ma senti qua che puzza. No, veramente. Guarda che io vado a Milano a romperti anche le palle, eh? Io non ho segreti con mia madre. Mia madre sa tutto, sa tutto quello che faccio, sa chi sono i miei amici. Perché mia madre è una OG. È lei che mi ha segnato tutto. Mi ha segnato anche sta merda di strada. A stare al mondo. Ma ha stato live di Milano com'è? Come quello che ho visto io a Roma? Oppure? È più strutturato. Ci siamo organizzati un po' di più. Ioi abbiamo fatto pure le prove. Magari. Sì, con questi pedaliere, il tipo che ti correggono la voce. E soprattutto lei mi ha passato la passione per la musica. È solo grazie a lei se adesso faccio lei. Ma sei contento che vengo anche io a vedere il live? Sì. Non è che poi mi snobbi, che ti vergogni, che sono vecchia, che mi tieni, no? Per me è la donna più bella del mondo. Ciao, dammi un bacio. A te. Fammi sapere del treno, per favore che mi devo organizzare che ho da fare, eh? Ciao. Ciao, ciao. A dopo. Ciao. Coco. Ciao, ciao, Ciao. Ciao. E eu conheci... Pronto a dizer, eu conheci o Instagram. Marina l'ha visto uma noite. L'ha visto ali, estava com outro garoto. No momento, eu senti gelosia, como se fosse Jean-Mia. Não, não é que era geloso. Se davamo a BK, porque se fomos messe de acordo. Só l'ho visto que estava... Sim, era assim. Estava com ela. Porque agora ela está fazendo música. Porque eu estou insistindo a fazer tracce. Está sempre com essa pontinha no telefone. Não faz nada. Mas espera ali, e eu digo, faz uma tracce. E ela diz, não vai. Nada. Era uma outra. Mas espera a base. Agora se você faz alguma coisa, faz... Mas eu digo, para você? Para mim é igual. Você pode colocar outras coisas. Eu escrevo em outras coisas. E também, se você coloca uma coisa, nós vamos a arrumar. Então, estamos aprendendo sobre as coisas já foram feito. É o que ele levantou. Ele se metteou a piangir. Ele dizia, não é tão mal. 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 E eu digo, mas é tão mal. Você deve ter coach. Você deve ter que fazer. Eu estava tentando fazer isso porque, segundo a mim, ele seca muito pouco, então... Como quando eu fiz tramelle, eu disse, essa é uma bomba, essa é tipo, é platina. Eu me amoui de Marina porque ela, ela está com ela e não tem outras marinas. Eu me amoui de Marina, eu nunca conheço ela. Ela é diferente. Ela é diferente. Eu sou uma mafia, eu estou com o pé de Jimmy Choo, eu acho que eu estou com o seu Pico Choo, eu estou com o meu dinheiro, eu estou com o meu balão. Eu sou uma boa, eu sou uma boa. Eu sou uma boa, eu estou com o meu dinheiro, eu estou com o meu dinheiro, eu estou com o meu dinheiro. a bitch, nada, se não dimo a bitch ou se sentimos mal, Ciannuzzo, triplo sete anos. Bitch. Vem senso a corona. Bibi. Elevevano pela stampa. Tchau, tchau. Tchau. Mas o corpo, como já descido em teu plano. Eu quero fazer o casamento de Anjos. E aí... Los Angeles... Where is it, bitch? Mas eu te conheço... Por Tarsic. Quem não sei Parex? Eu sou o Prince. E Parex, quem é feito? Parex e Marta. Parex e Marta, bebê.